Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre situações em que você deve dizer não. Sabe, claro que experiências novas ou até mesmo cotidianas são sempre bem-vindas em nossas vidas. Às vezes, mesmo que você não tenha nem ideia do que pode acontecer, vale a pena correr o risco e viver um pouco, aproveitando cada momento. Porém, certas coisas você deve aprender a dizer não, pois aceitar aquilo será apenas uma enxurrada de prejuízos pra você, situações que acredite, nem tem como ser algo realmente produtivo. Enfim, quer saber mais pra não entrar nessas armadilhas? Então vamos ao que interessa. Aliás, caso queira acompanhar mais do meu conteúdo, é só seguir meu Instagram oficial, Henry Goldman. Por lá eu posto mensagens como essa e ainda interajo diretamente com os seguidores. Beleza? Bom, vamos ao vídeo. A primeira situação que você deve dizer não é uma que dependerá das suas próprias tarefas. Seguinte, você está atarefado? Está cheio de coisa pra fazer? Beleza. Então caso alguém convide você pra tal lugar ou tal festa, aprenda a dizer não pelo seu próprio bem. Porque eu sei, às vezes, a festa realmente seria legal. Mas e as suas tarefas? Até quando você vai ficar enrolando e deixando isso pra depois? Portanto, aprenda que suas responsabilidades devem ser prioridades. E colocar a diversão antes disso será um grande erro. Logo, se estiver cheio de coisa pra fazer e alguém te convidar para algo, diga não. Dessa maneira, talvez você até aprenda a colocar suas tarefas em dia pra quando te convidarem de novo, você conseguir estar livre para ir. Outra situação que você deve dizer não é quando alguém tenta mudar os seus próprios planos visando vantagens para ela. Ou seja, vamos supor que você está planejando uma reunião de negócios onde apresentará algumas ideias que podem ser interessantes para a empresa. Porém, um dos seus sócios ou um dos seus colegas de trabalho chega até você e pede para que não faça isso. para que deixe tudo do jeito que está. Em outras palavras, a pessoa tenta brecar os seus planos pois provavelmente serão planos que não ajudarão tanto ela. Nesse tipo de situação, você precisa analisar o seguinte vale a pena ajudar essa pessoa ou se eu aceitar o que ela está pedindo, será uma injustiça comigo mesmo? Porque caso seja algo injusto, não aceite essa mudança de planos que a pessoa quer impor em seu caminho. Simplesmente continue e apresente as ideias sem se importar se a pessoa vai achar isso ruim ou não. Porque uma coisa eu digo o mundo, do jeito que está hoje todo competitivo por mais que pareça grande possui poucos espaços poucas oportunidades e se você ficar permitindo que as pessoas influenciem as decisões da sua vida você não conquistará espaço nenhum. Logo, não fique com dó demais ou com medo de ir contra alguém seja você aquele que irá se impor. A terceira situação que acredito que seja necessária dizer não é quando alguém te desrespeita e nesse caso não é que você irá literalmente dizer não para a pessoa negando ou tentando se defender o que você irá fazer é tomar uma atitude perante esse desrespeito. Por exemplo se você analisar que a pessoa está te desrespeitando e todos os outros estão rindo não aceite ficar naquele lugar fazendo papel de palhaço se levante e vá embora se alguém ficar ofendendo a sua família tome providências contra isso se alguém te subestimar mesmo que sutilmente mostre para essa pessoa que te subestimar será um erro e assim por diante assim sendo nessa situação como comentei não é que você realmente vai falar não você irá se comportar de uma maneira que demonstre que não é tolo a ponto de aceitar aquele desrespeito você irá demonstrar que tem autorrespeito suficiente para não tolerar esse tipo de atitude contra você porque se simplesmente você abaixar a cabeça perante a isso estará passando uma mensagem de fraqueza a quarta situação que você deve dizer não se trata de propostas na sua vida você receberá muitas ofertas pessoas vão perguntar se você quer investir em algo se você quer ajudar ela para depois ela ajudar você em tal coisa se você quer isso ou aquilo e claro que em alguns casos é até válido você ser um pouco sutil e evitar dizer não logo de cara até porque às vezes é alguém que você considera e você não quer ser tão direto com a pessoa no entanto em outros casos é necessário dizer não quando você não quer aquilo porque se você não falar essa palavra mágica a pessoa vai ficar insistindo até que você aceite a proposta dela infelizmente tem pessoas que não possuem noção e vão ficar ofertando para você tal coisa até que você por não aguentar mais aceite isso inclusive é uma estratégia de alguns vendedores às vezes você entrará em uma loja e o cara vai ficar te mostrando da loja inteira só para que você pelo menos leve um dos seus produtos então para evitar toda essa perda de tempo e chatice seja direto a ponto de falar não seja firme nessa decisão porque somente desse jeito você escapará desses casos bom por último vou falar sobre uma situação em que você não irá dizer não para alguém e sim para você mesmo e nesse caso se trata de vícios eu entendo que todos nós em algum instante dos nossos caminhos temos que lidar com algum vício que criamos em nosso interior e isso é complicado já que é algo que pode muito bem fazer com que a gente perca todo o nosso foco e se destrua trazendo muitas perdas para nossas vidas portanto se você não cuidar desse vício ele será cada vez mais difícil de lidar por isso por mais que não seja fácil e que dependendo dos casos você até precise buscar uma ajuda profissional é necessário que a sua primeira atitude contra esse vício seja um não você mesmo tem que dizer para você que não você não pode continuar nessa situação você não pode continuar desse jeito afinal só será com essa negação só será com essa firmeza que você começará a ter disciplina o suficiente para ir atrás de curar você eliminando esse vício do seu corpo e mente e não será fácil vencer mas se você ser firme nessa posição de não aceitar essa corrupção dentro de ti uma hora você conseguirá vencer enfim o que achou desse vídeo qual sua opinião sobre o assunto comenta algo aí embaixo para conversarmos sobre bom caso tenha gostado do vídeo deixe aquele like por favor e se ainda não for inscrito no canal o que está esperando se inscreve aí afinal ajuda muito não custa nada também beleza muito obrigado pela atenção e até mais